Nesta videoaula eu vou abordar um tema muito importante, muito cobrado em concursos públicos, na ObMap, em vestibulares e no Enem. Ok? Venha comigo! O tema desta videoaula é geometria espacial, conteúdo que é trabalhado no segundo ano do ensino médio e a competência é de área 2, segundo a matriz de referência de matemática e suas tecnologias, que é cobrado no Enem, que é utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. E as habilidades abordadas são as seguintes, a habilidade 6, que é interpretar a localização e a movimentação de objetos no espaço tridimensional e sua representação no espaço bidimensional e a habilidade 9, que é utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano. E para abordar essas habilidades eu trouxe aqui um problema bacaninha que caiu no Enem que diz o seguinte, um experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de vidro idênticas em um copo com água até certo nível da água, conforme ilustra a figura a seguir. Como resultado do experimento conclui-se que o nível da água é função do número de bolas de vidro que são colocadas dentro do copo. O quadro abaixo mostra alguns resultados do experimento realizado. Por exemplo, se foram colocadas 5 bolinhas, subiu para 6,35 centímetros a altura da água aqui do copo. Se são colocadas 10 bolinhas, o nível da água no copo é 6,7 centímetros. Se são colocadas 15 bolinhas, o nível da água no copo é 7,05 centímetros. Qual a expressão algébrica que permite calcular o nível da água em função do número de bolas? Eu disse lá atrás que se tratava de geometria espacial e se trata, porém ao mesmo tempo se trata de função do primeiro grau. Porque está sendo explorado um recipiente, embora seja cilíndrico, mas nós não vamos trabalhar com cálculo diário de volume. Então, de certa forma, ela é uma função do primeiro grau. Porque o que aumenta aqui no nível da água tem uma regra a ser seguida, que a gente chama de lei de formação dessa função. Então, nós vamos verificar aqui no primeiro caso que quando se colocou 10 bolinhas lá dentro da água, o nível atingiu a altura de 6,7 centímetros. Quando se diminui o tanto que tinha com 5 bolinhas, nós vamos ter aqui 0,35 centímetros. Isso quer dizer o seguinte, que essas 5 bolinhas ocupam esse espaço de 0,35, que foi o que aumentou de 6,35 para 6,70. Então, nós vamos dividir isso por 5, que é a quantidade de bolinhas que tem entre 5 e 10. Antes de dividirmos, temos que igualar as casas após a vírgula. Então, aqui tem duas. Eu tenho que colocar aqui também duas. E assim, eu posso desconsiderar essa vírgula e fazer a divisão. Como 35 não dá para ser dividido por 500, porque aqui nesse momento a gente esquece essa vírgula, coloco um 0 aqui no quociente, o que dá direito a se colocar mais um 0 aqui. Mas 350 ainda não divide por 500, então coloco outro 0 no quociente e outro 0 aqui no divisor. 3.500 já dá, que dá 7. 7 vezes 0, 0 para 0 nada, 7 vezes 0, 0 para 0 nada, 7 vezes 5, 35 para 35 nada. Ou seja, cada bolinha faz com que o nível da água suba 0,07 centímetros. Ou seja, uma bolinha faz com que o nível da água suba 0,07 centímetros. E eu preciso agora descobrir quanto de água havia no recipiente, no copo. Mas é muito simples isso aqui, se com 5 bolinhas subiu o nível para 6,35, com 10 bolinhas subiu para 6,70, é porque 5 bolinhas está fazendo com que o nível suba 0,35. Então, se eu tirar aqui 0,35, que é o volume que subiu com as bolinhas, vai sobrar somente 6. O nível sem as bolinhas é de 6 centímetros. Logo, a única função que me dá essa possibilidade é a letra E. Por quê? 6 sempre vai estar lá, o nível da água em 6 centímetros. E se colocar mais bolinhas, vai subindo. Vai subindo de forma que é 0,07 vezes a quantidade de bolinhas que forem colocadas, ok? Então, o Y é exatamente 0,7X mais o 6, que é a água que já estava no copo. Alternativa correta, letra E, de esperança e de espero por você na próxima videoaula. Nessa 51ª aula aqui do curso preparatório para o Enem, eu trabalhei essa questãozinha aqui, que eu achei interessante, uma questão de raciocínio. E eu aguardo você para a próxima videoaula, que já está sendo preparada, que é uma questão bacana, que dá para você abordar umas habilidades que são muito cobradas aí no Enem, ok? Até a próxima! Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o convido a se inscrever aí no canal para acompanhar, para assistir as próximas videoaulas, ok? Bons estudos e sucesso!